Vamos voltar aí, Sofia e João. Isso, Gilão! Muito bom! Isso! Crianças, conta aqui pra gente, hoje é dia de quê? De quê? Pra cá, com chão. O que vocês estão conversando baixinho, hein? Vocês estão com vergonha do primeiro dia de aula? Mas vamos lá, vamos entrar pra gente ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Boa tarde, moça. Eles vieram pra aula de natação. Pode passar, João. Gente, vocês passaram juntos. Mas primeiro, João, precisa de um acessório. O João não tem nenhum acessório. Eu também não tenho. Você também não tem, Sofia? Não. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha, gente de menina, óculos de natação e touca. Será que esse cabe em você, João? Eu gostei desse óculos aqui, achei bem maneiro. Gostou? Eu quero. Vamos pedir a moça pra gente experimentar? Eu não quero. Esse? Então tá, a moça vai vir aqui. Moça? Claro. Ele gostou dessa touca. Você acha que cabe nele? Acho que sim, mas só vem de kit. Não quero ir. Pode ser o óculos, João? Pode ser esse óculos? Então vamos ver se serve. Olha, gente. O João já tá experimentando. E aí, João, acha que deu? Como é que eu abro? Você acha que ficou o quê? Eu acho que ficou mais ou menos. Mais ou menos? Poxa. Vamos ver, Sofia, se vai ficar bom o seu óculos. Mas tem que botar o negócio. Não, esse aqui já é assim. Esse aqui é o kit sobrando, se precisar. Não. Vai. Esse aqui é do ouvido. É do ouvido, aquele. Nem sabia. Vamos, gente, que eu acho que já começou a aula. Mãe, vai ver. E aí, tem que... É de glitter. Lindo, Sofia. Lindo. Vamos ver se ela vai ficar bem. É meio aberta. Mas aí tem que soltar um pouco. E aí? Ficou bom. Ficou bom, né? Também gostei. O João vai ter a... Ô, João, é essa touca mesmo? Eu não touca, assim. É essa mesmo. Vamos lá. Tem que, ó, puxar. Vai. Puxa. Ajuda, ajuda, ajuda a puxar, João. Só touca. Ai, eu não quero. E depois de muita confusão, a Sofia não escolheu nenhum, né, Sofia? Vai usar o dela mesmo. E deixa eu ver você. Bota o seu, João. Ó. Aí. Só tem que tirar isso aqui pra você enxergar, né? Porque, ó. Se não, a proteção... Deixa eu tirar. Isso. Vamos lá, então, na natação? Vamos lá, pessoal. Gente, ó, a gente conseguiu se arrumar e pode entrar aqui, que hoje vai ser o primeiro dia de aula de natação. Boa tarde, moço. Hein? Tudo bem? Vai nadando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o João é a primeira vez dele na aula de natação. Vamos ver como ele vai sair. João, você tá animado? Tá animado? Me fala aí. Eu acho que o primeiro tem que tirar. Você viu? Ó, isso aí, ó. Aqui também, ó. É raso, tá venhado. Então, você não precisa se preocupar, porque é muito fácil. Tá bom? É meio verde. Tá verde, né? É porque a água é quentinha. A água da natação é quentinha, só o pé. E aí, tá quente? Tá. Muito bem, Sofia. Na prancha. Olha, porfugia. Vamos chegar aqui no Deremo. Vamos fazer essa borbolinha. Olha pra tia, sua filha. Certa que a borbolinha deu o nariz. Então, vai. Vamos com a minha. Ó. Isso. Aí, desce, ó. Vem cá. Mere aí. Mere aqui. Viva! Vamos acompanhar a companhia. Vamos acompanhar a companhia. Olha a companhia. Olha a companhia. Olha a companhia. Olha a companhia. Ela sabe. Fazendo como é isso. Olha o óculos. Vamos voltar aí, Sofia e João. Isso, João. Muito bom. Olha. Olha. Só que é o peito. Olha. Isso aí, Sofia. Rabinho do peixe. João, muito bem, João. O que é que é que é, João? Olha a partinha. Muito bem. Muito bem, João. Muito bem, João. Muito bom. Ih, muito bom. Vamos embora. É tudo certo. Tem, tem. Você é uma tropa do mundo. Vai lá. Pode ir. Olha, Sofia. Isso. Nossa. Olha, Betinho. Olha, a flechinha e o peixinho tem que ser lá na frente. Eu dei o rostinho lá. Vai, o rostinho na água. E isso. O bolinho na minha. Vai, tia, beijo. E vai de novo. Ó, chega de outra forma. A borbolha. Mais a borbolha. Óculos. E, ó. Calma. Não é assim. O que a tia falou? Calma. Calma. A tia tá segurando você. A tia soltar e vai dar pra comigo. Vai, a tia vai machucar. Você vai segurar aqui. E vamos. Ó, rostinho na água. Vai, vai da borbolha. E, de novo. Vai da borbolha. Tá, chegou. Calma, calma, calma. Vai, vai. Ó, vamos dar meu peixe aqui. Ó. Vamos ver. Ó. Muito bem, Sofia. Vai, tá quase acabando. Vai. E aí, chegou. Chegou. Muito bem. Sofia, como é que é a borbolha? Muito bom. Olha, muito bom. De novo. Deixa eu ver. Como é que é a borbolha? Isso. Gente, vocês são umas peixinhas, hein? Ó. 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 Pedalando Pedalando a bicicleta Pedalando 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 Chegou Muito bem, João Ficou aí, tá, João? Deixa eu voltar Mais um Para aí A Jó não demora lá embaixo? Um, dois, três e... Já! Quem demorou? A Jó demorou? Vamos tentar demorar um pouquinho? Um, dois, três e... Demorou, fez molhinha Volta, Sofia, volta Vamos lá, vamos ouvir a tia Não, eu queria dar... Não, eu queria dar uma balhota Não, nós vamos aprender a nadar, viu? Vamos ver se a Sofia vai conseguir, gente, ó Braço Opa! Ela mergulhou Braço Muito bem, Sofia! Muito bem! Isso aí! Agora é o João, gente Vamos ver como ele vai ser, ó Um, dois, três e... Um, dois, três e... Aí Aí Um, dois, três e... Isso! De novo, ó Um, dois, três e... Ih, já, descer, ó Não descer, ó Não descer, que a tia tá junto Ih, já E... Mergulhou Mergulhou Isso! Muito bom! De novo Calma Vai, Sofia, boiando Boiando, vai Ó Ó Ó João Tá indo super bem Muito bem, João Isso! Apenino, pode pegar Apenino, pode pegar Apenino, pode pegar Vem 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 Sobe Apenino Todo mundo no canoto, ó Senta, João Senta, João Senta, João Como que senta, ó Senta Senta Vem Vem Não, não deita, não Será que ele está deitado? Já vi Vem Vem Senta, Sofia Senta Tá deitado Vem Certo E eu acho que o senhor Vai chegar primeiro de novo Eu acho Você vai chegar primeiro de novo, João Segura sua motoca, então ela não faz isso Tá bom, mano! Aí Chegou Muito bom, João E aí, João, me fala o que você achou da aula? Deu like ou deslike na aula? Então é o sinal que a gente vai voltar, né? Você nadou super bem, hein? Gostei! E você, Sophie?